A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos levar a Deus juntos. Música De braços abertos vejo o Pai Que corre até mim De braços abertos Ele está A minha vergonha, o meu pesar Carrega em seus ombros De braços abertos Ele está Misericórdia encontro em ti E o teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em ti Misericórdia encontro em ti O teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em ti Misericórdia encontro em ti Misericórdia encontro em ti Hoje o mendigo não sou mais Eu corro de volta De braços abertos vejo o Pai Hoje o que fui eu não sou mais Eu corro de volta De braços abertos vejo o Pai Em ser e cor lhe encontro em Ti O Teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em Ti Misericórdia encontro em Ti O Teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em Ti O Teu coração, Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso pitar O Teu coração, Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso pitar O Teu coração, Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso pitar E o Teu coração, Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso pitar Eu posso pitar Misericórdia encontro em Ti O Teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em Ti Misericórdia encontro em Ti E o Teu sangue E o Teu sangue cobre tudo em mim Misericórdia encontro em Ti E o Teu coração E o Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso pitar E o Teu coração, o Teu coração É cheio de graça E onde Tu estás, onde Tu estás Eu posso habitar Eu posso habitar Eu posso habitar Eu posso habitar Eu posso lhe dar Amém, nós sabemos que a presença de Deus é o local onde nós podemos habitar Onde nós podemos entregar todo o nosso coração E nos derramarmos completamente na sua presença Então eu agora desafiava-te a isso mesmo A tua brisa, o teu coração Estás disponível também para receber aquilo que Deus vai dizer e falar Através da sua palavra Deus te abençoe Boa noite, meu nome é Roberto Germano Eu sou da CCLX ali da Moita E primeiramente quero agradecer ao Conselho de Pastores Por ter dado a oportunidade de poder partilhar alguma coisa da palavra do Senhor nessa noite E também quero dizer que é um grande privilégio e uma grande alegria poder partilhar da palavra Porque a palavra nos alimenta, a palavra é a que nos edifica E a palavra é aquela que traz as diretrizes certas para a nossa vida Então, essa noite eu quero compartilhar um tema bastante conhecido Um tema sobre um sentimento que muitas vezes para no coração das pessoas E que muitos têm dificuldades em administrar Nós vivemos hoje numa sociedade que quer tudo para ontem Vivemos na chamada geração fast food Queremos as coisas tudo muito rápido Quando nós decidimos fazer alguma coisa Ou iniciar um projeto Ou até mesmo correr atrás dos nossos desejos Os sonhos objetivos E sempre queremos que as coisas Elas aconteçam rápido Talvez da noite para o dia Não estamos habituados a esperar muito tempo Quando nós falamos sobre espera Isso é algo muito complicado de ser administrado Porque nem todo mundo quer esperar E diante desse período de espera Onde muitas vezes nós não queremos esperar Gera em nossos corações a ansiedade Então podemos nos tornar pessoas ansiosas Podemos deixar que essa ansiedade tome conta do nosso coração Então isso pode nos atrapalhar em muitos projetos Ou até mesmo nos atrapalhar em realizar muitas coisas em nossas vidas Então, nessa noite eu quero abordar um pouco sobre esse tema Então se de repente você está me ouvindo E você tem dificuldades em administrar a questão da ansiedade Então, preste atenção nessa palavra, nessa mensagem E abra seu coração Para que a partir de hoje Deus possa realmente mudar essa circunstância em sua vida Então, o texto base para essa noite Está lá em Mateus capítulo 6 E a partir do verso 25 E o verso 25 diz Então, quando nós olhamos para essa passagem de Mateus capítulo 6 A partir do verso 25 Temos aqui Jesus falando E Jesus nos traz um alerta Ele fala para nós Olha, não andeis ansiosos Não fiquem ansiosos Não fiquem ansiosos E ele diz assim Não fiquem ansiosos pela vossa vida Quando nós olhamos para esse texto O meu primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês nessa noite É o seguinte Lendo Mateus capítulo 6, verso 25 Eu aprendo o quê? Que Deus não quer que eu tenha uma vida de ansiedade Deus não quer que você tenha uma vida de ansiedade Não Não andeis ansiosos pela sua própria vida Jesus está ali dizendo O Senhor, Ele sabe de todas as coisas que você precisa Tudo aquilo que você pensa Tudo aquilo que você deseja O Senhor conhece você O Senhor conhece as suas necessidades E por Ele conhecer as suas necessidades Ele chega para você e fala Olha, você não precisa ficar ansioso Você não precisa ficar preocupado com as coisas que não aconteceram Pelas coisas que não estão a acontecer Pelas coisas que não estão a dar certo Você não precisa ficar assim Porque Ele sabe de tudo Deixe de lado toda a preocupação Tem pessoas que acordam preocupadas Tem pessoas que acordam preocupadas Passam o dia todo preocupadas Vão dormir preocupadas Aquela preocupação faz parte da sua vida Está embutida em suas vidas E o Senhor, Ele fala A partir do verso 25, Ele fala Olha, não viva ansioso Deixe de lado a preocupação Por quê? Porque a preocupação Ela atrapalha o seu relacionamento com Deus Então quando você está preocupado Às voltas com muitas coisas Sua mente fica a girar E pensar um monte de coisa Você acaba deixando de buscar a Deus Você acaba deixando De uma certa forma A tua vida com Deus de lado Então A sua vida Ela não te pertence mais Você foi comprado Você foi comprado Por um alto preço Que é o preço do sacrifício De Jesus O sacrifício da cruz Então A tua vida não te pertence mais E por ela não te pertencer mais Você não precisa mais viver ansioso Então Jesus falou Não fique ansioso Não se preocupe tanto O segundo ponto Continuando aqui O verso 26 Diz o seguinte Observai as aves do céu Não semeiam Não colhem Nem a juntem celeiros Contudo Vosso Pai Celeste A sustenta Porventura Não valei Mais Do que as aves Então Ele continua Esse texto Ele continua ali Um discurso Olha Olha para as aves do céu Elas não semeiam Elas não fazem nada E ainda assim Elas não passam fome Ainda assim Não falta nada Para elas E diante desse versículo 26 Eu chego no segundo ponto Que diz o seguinte Que a ansiedade Ela te impede De enxergar De fato As ações de Deus Olha lá As aves estão lá No céu Elas não semeiam Elas não colhem Elas não plantam Elas não fazem nada Mas ainda assim Deus as sustenta E ainda assim Todos os dias Elas têm o que comer Todos os dias Elas são supridas E providas por Deus E da mesma forma É com você Mas quando você Deixa com que a ansiedade Tome conta Do seu coração Você passa a deixar De enxergar Aquilo que Deus Está a fazer Passa a deixar De enxergar As ações Os grandes feitos De Deus Em sua própria vida O ansioso Ele considera Mais aquilo Que ainda não aconteceu Do que aquilo Que está acontecendo De fato Então a pessoa Muito ansiosa Ela fica olhando Os projetos Que não deram certo Os sonhos Que não se realizaram As coisas Que não estão a sair Da forma Como ela esperava Ou seja Existe todo um contexto A sua volta Que talvez ainda Não aconteceu Que talvez ainda Não Não deu certo Mas Para além disso Existe um outro contexto De coisas Que estão a acontecer De coisas Que estão a dar certo Mas a ansiedade Ela acaba Por cegar Impedir-nos De enxergar Além Além Do que muitas vezes Os nossos olhos carnais Podem ver Então Mesmo que aquilo Que você Gostava que acontecesse Não está a acontecer Ainda assim Tem outras coisas A acontecer E é nisso Que você precisa Focar Os seus olhos É nisso Que você precisa Realmente Perceber As coisas Que estão a acontecer A ansiedade Ela te impede De sentir o amor De Deus Então Acabamos de ler Aqui no texto As aves Estão ali Elas não fazem nada E o Senhor As alimenta Ou seja Há uma manifestação Do amor de Deus Ali Da mesma forma Há uma manifestação Do amor de Deus Sobre você Então Pensa comigo Um Deus Que deu o seu único Filho Para morrer Em teu lugar Te amou Primeiro Diz a palavra Ele fez De tudo Ele fez O máximo Por você Sem você Merecer Quer Sacrifício Maior Quer Exemplo Maior De amor E se Deus Ele te ama Tanto Então Ele não vai Te deixar Faltar nada Então Quando você Se coloca Ansioso Preocupado É como se Você estivesse Ignorando Em partes Essa manifestação Do amor de Deus Por você Independente De qualquer Coisa O amor De Deus Por ti Permanece Independente De qualquer Coisa E outro Aspecto A ansiedade Ela te Impede De viver As providências De Deus Querendo ou não Percebendo ou não Talvez Talvez você Não consiga Enxergar No meio De um Turbilhão De coisas De acontecimentos Mas Deus Ele está provendo Em sua vida Todos os dias Desde o momento Em que você Se levanta Até o momento Que você vai Se deitar Deus está provendo Todo o tempo O fato de de repente Você não conseguir Enxergar Ou perceber Isso não quer dizer Que Deus está Com as mãos encolhidas Ou com os braços Cruzados Pelo contrário Ele está ali Em todo o tempo Até mesmo Nos momentos Que você não percebe Nada Que você não Não sente nada Mas Deus Ele continua ali Porque Ele está Do seu lado Então Quando a ansiedade Toma conta Do seu coração Essa ansiedade Ela também Atrapalha A forma Qual você Se relaciona Com Deus O terceiro ponto Verso 27 Do mesmo Capítulo De Mateus 6 Então Ele continua Falando O seguinte Porventura Não valeis Vós Mais do que as aves Qual de vós Por ansioso Que esteja Pode acrescentar Um côvado Ao curso Da sua vida Ou seja A ansiedade Te torna Limitado E te impede De realizar Então Quando você Foca muito Quando você Deixa que essa ansiedade Ela tome conta Da sua vida Do seu coração Você Deixa de se preocupar Com aquilo Que realmente Importa De fato E você Passa a se preocupar Com aquilo Que na verdade Não era pra você Se preocupar Que é a questão Da ansiedade E você Acaba sendo Alguém Limitado Diante de projetos Diante de coisas Que você precisa fazer Coisa simples Até mesmo E você acaba A deixar de lado E foca somente Na ansiedade Se deixa levar Pela ansiedade E se torna Uma pessoa Que não consegue Realizar nada Aquela pessoa Que começa algo Mas não termina Aquela pessoa Que idealiza algo Mas não vai pra frente Então em vez De ficar Ansioso Peça a Deus Pra guiar A sua vida Em vez de você Se render A ansiedade Peça a direção De Deus Peça a direção De Deus Pra seus projetos Peça a direção De Deus Pra aquilo Que é desejo No teu coração E de repente Você quer realizar A ansiedade Ela só Atrapalha E faz com que você Tome Decisões erradas Uma pessoa Ansiosa Ela não consegue Pensar direito Uma pessoa Ansiosa Ela vai buscar Ali Soluções rápidas Ela vai querer Buscar Respostas rápidas E quando ela vai Buscar Respostas rápidas Ela vai Buscar Na sua própria Força No seu próprio Braço Nós sabemos Que as coisas Não podem ser feitas Na nossa própria Força No nosso próprio Braço Porque quando nós Tentamos fazer as coisas Por nós mesmos A tendência A falharmos É enorme É imensa Então É A ansiedade Atrapalha Então Se você não deixar A ansiedade De lado Você vai Continuar a tomar Decisões E decisões erradas Uma atrás Da outra A pessoa Ansiosa Ela tende A acelerar Processos E nós temos Que entender Que a nossa vida É uma vida De processo Existem processos Que não podem Ser acelerados E existem Coisas Que nós não podemos Fazer Nós temos um limite Mas estamos Diante de um Deus Que é ilimitado Então Existem momentos Que a melhor Coisa A se fazer É não Fazer nada Por mais Ansioso Que você esteja Tentar fazer Alguma coisa Não vai resultar Em nada Então é melhor Não fazer nada E confiar Que Deus Irá fazer Por você Então A ansiedade Se você não Não controlar Ela vai gerar No seu coração Abatimento Por quê? Porque você vai Ficar ali Naquela ânsia De fazer Naquela ânsia De ver resultados E não vai conseguir Ver resultados Não vai conseguir Fazer E você vai ficar Abatido E frustrado Porque você Não vai conseguir Enxergar as coisas Acontecer Em sua vida Provérbios Capítulo 12 Verso 25 Diz Ansiedade No coração Do homem O abate Mas a boa palavra O alegra Portanto A ansiedade Ela neutraliza A sua capacidade De crer E a ansiedade Gera em você Questionamentos Diante das Diversas situações Que talvez Não aconteceram Então pare De questionar Pare De ficar Ali Duvidando Daquilo que Deus Pode fazer A questão da fé Ou você crê Ou você não crê Não tem essa Não tem um meio termo E você precisar crer Que o Senhor Está a cuidar De todas as coisas Mas diante Dessa problemática Então Como nós podemos Vencer Essa ansiedade Sabemos que Essa ansiedade É algo real Que pode tomar Conta dos nossos Corações Jesus falou Para que nós Não andemos ansiosos Mas no nosso dia a dia Nessa correria A ansiedade Ela pode vir Ela pode se instalar E pode não ir mais embora E como fazemos isso Então Primeiro passo Para você Combater a ansiedade É Você precisa reconhecer Que você não pode Viver ansioso Jesus já falou Verso 25 Nós acabamos de ler Não andeis ansiosos Por coisa alguma Então Você precisa reconhecer Que você não pode Andar ansioso Eu não posso Andar ansioso Então isso é fato Então isso Isso tem que ser Uma verdade Tem que ser algo real Vivido por mim Todos os dias Acordar de manhã E falar para mim mesmo Olha eu não posso Estar ansioso Eu não posso Ficar ansioso Diante de determinada Situação E eu preciso reconhecer isso Eu preciso me apropriar Dessa verdade Primeiro Que eu não posso Viver ansioso O segundo Eu preciso Focar Somente Naquilo que eu posso Controlar Nós não podemos Controlar tudo Você não pode Controlar tudo Nós não podemos Resolver tudo Nós não podemos Dar um jeito Em todas as coisas Em algumas coisas Nós podemos Dar um jeito E outras não Então no nosso dia a dia O que nós precisamos fazer Focar naquilo Que nós podemos Dar um jeito Focar naquilo Que nós podemos Resolver Focar naquilo Que compete A nós fazer E o que não Competir a nós fazer O que não der Para nós fazermos Nós precisamos Entregar Nas mãos de Deus Confiar Que Ele fará Esperar Até que Ele faça Sem deixar Com que a ansiedade Façam que nós Tentemos Acelerar as coisas E o terceiro passo Aprender a esperar Pois tudo Tem o seu tempo certo Eclesiastes diz muito bem Sobre isso Eclesiastes 3 Tudo tem o seu tempo certo Então entenda uma coisa Se não aconteceu ainda É porque não chegou o tempo Entenda uma coisa Se ainda não foi liberado Se aquilo que você Precisa que seja liberado Em sua vida Se a resposta que você Precisa que chegue até você Se a porta que você Precisa que abra Se ainda não abriu Se não chegou Se a resposta não veio É porque não é o tempo certo Ah Robert Então o que eu tenho que fazer Tem que esperar Simplesmente tem que esperar E acreditar que você serve A um Deus Que está olhando pra você E que fala pra você Não andar ansioso Porque em tudo Ele está cuidando Em tudo Ele está suprindo Você não está esquecido por Ele Mas a Bíblia diz que os olhos Dele estão sobre todos A contemplar os bons E os maus Então os olhos do Senhor Estão sobre você E o quarto passo Para que você possa vencer A ansiedade Combater a ansiedade Confiar que Deus Está no controle De todas as coisas Principalmente das coisas Que você não controla Aquilo que você não controla Deus controla Porque Realmente Ele está No controle De todas as coisas Então Diante desse contexto todo Meu quarto e último ponto A sua preocupação Então Tem que ser somente Em buscar A Deus Somente em buscar a Deus E Jesus Ele é muito enfático E Ele diz aqui Buscai primeiro O reino De Deus E a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Está ansioso? Busque a Deus Ansiedade está tomando Conta do seu coração Está tomando conta Da sua vida Te impedindo De viver De uma forma A qual Deus quer Tirando a tua paz Roubando o teu sono Busque a Deus Buscai a Deus E a sua justiça O seu reino E a sua justiça E todo o resto Vai ser acrescentado Você não vai ter Que se preocupar Se vai ter comida Se vai ter bebida Se vai acontecer Ou se vai deixar De acontecer Você não tem Que se preocupar Com isso Você precisa se preocupar Em estar próximo De Deus A palavra de Deus Fala o seguinte Buscai ao Senhor Enquanto se pode achar E vocai Enquanto se estiver perto Então Ao invés de você Deixar Com que a ansiedade Controle a sua vida E guie a tua vida Então Foque Em buscar Mais A Deus E com certeza O Senhor Ele vai se revelar A você Diante de todo o caos E você verá Que as coisas Irão Mudar Diante de um contexto Que de repente A ansiedade Pode estar Te guiando E guiando A sua vida De uma forma Até mesmo Desesperadora Tá bom Então Eu termino Essa mensagem Lendo novamente O verso 25 De Mateus 6 Por isso Eu vos digo Não andeis Ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que Havês de comer Ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que Havês de comer E vestir Não é a vida Mais do que o alimento E o corpo Mais do que as vestes Então O teu Deus Sabe de tudo O que você precisa Então você só precisa Então confiar Esperar nele E acreditar Que tudo o que você precisa Já está sendo preparado Por ele Deus abençoe você Que Espero que essa palavra Possa ter entrado No teu coração E possa Ter te fortalecido Te revigorado E até mesmo Tendo Trazido um renovo A você Então antes de finalizar Eu quero fazer Uma breve oração Vou pedir que você Feche seus olhos Onde você estiver Senhor Nesse momento Eu peço Que tu possas Visitar Senhor Deus Cada pessoa Que está A ouvir Essa palavra Senhor Deus Que o Senhor Possa tocar Nesses corações Agora Que o Senhor Possa tocar Em cada coração Ansioso Agora Senhor Deus E que toda Ansiedade Ela possa Cair por terra Agora Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Possa mesmo Senhor Deus Mover com transformação Com mudanças Senhor Deus E onde há Um sentimento De ansiedade Que seja trocado Pela certeza De que o Senhor Somente o Senhor Está a fazer E está a prover Tudo aquilo Que essa pessoa Precisa Senhor Deus Que o Senhor Possa se revelar Como Jeovagirei O Deus provedor Como aquele que cuida De todas as coisas E que o teu amor Seja manifestado De uma forma plena É assim que eu oro É assim que eu declaro E abençoo Em nome de Jesus Que Deus abençoe A sua vida E que Essa palavra Ela possa Gerar mudanças E transformações Até você Deus abençoe Que tempo fantástico Tivemos no nosso Home Delivery Chegou o momento De sermos generosos E servir a Deus Com as nossas ofertas Todas as informações Vão estar em rodapé Da página Muito obrigada Pela tua generosidade E Deus Ricamente te abençoe Tivemos no nosso Tivemos no nosso